O guarda disse, olha rapaz, quando você dobrou lá em cima, você fez uma contramão, sabia? Bira disse, sabia. Se o senhor viu a placa, Bira disse, vi. Se por que o senhor não obedeceu a placa? Bira disse, autoridade. O senhor já pensou se eu sair por aí obedecendo toda a placa que eu vejo? O senhor já viu quantas placas tem? Beba Coca-Cola. Eu vou explodir. O guarda disse, olha rapaz, se eu quiser, eu entro aí e tiro sua carteira agora mesmo. Bira disse, faça essa caridade, que está com cinco anos que eu dirijo essa porra, não terei.